O pequeno Bernardo, primogênito do casal Eliane Oliveira e Michael Costa, um dos diretores da Enzo Moda Masculina, ganhou uma festa especial no fã-clube para comemorar o seu primeiro aniversário. O tema trouxe um mix dos principais contos infantis, como Pinóquio, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e muito mais. O Bernardo é tudo bom, não tem o que falar. É um moleque bom, um moleque calmo. Então, mudou bastante a nossa vida, a nossa vida de casal hoje. A gente é uma família em três pessoas, então estou muito feliz com isso aí. Está sendo maravilhoso, ele é uma criança abençoada. O tema eu fui escolhendo, eu queria fábulas, então eu fui escolhendo, pegando um personagem ali, outro ali, e fui montando esse tema que ficou melhor do que eu esperava. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma